Olha, essa semana o Corinthians chegou ao décimo título da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E aí muitas perguntas surgem, né? Por exemplo, qual o segredo do timão pra ir tão bem no Sub-20? Qual a chance desses jogadores chegarem ao time profissional? Perguntas, questões difíceis de responder, né? Então melhor a gente ver aí a nossa reportagem. Uma final pode ser vista por vários anos. Vários mesmo, desde os pequenos detalhes até o encontro da nova geração com a fiel. Caras que surgiram e que podem reforçar o Corinthians num futuro nem tão distante. 2 a 1 no Batatais. Décimo título do timão na Copa São Paulo. O segundo colocado tem metade. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Nos últimos 4 anos o Corinthians esteve em todas as finais da Copinha. Ganhou duas. Sempre com Osmar Lóz no banco. Um treinador que tem números impressionantes. 34 jogos, 32 vitórias, 1 empate e só 1 derrota no torneio. Eu acho que é muito positivo os 4 anos, não só pelas conquistas, não só por essas 4 finais seguidas em Copa São Paulo, mas efetivamente pelo número de jogadores que a gente conseguiu ajudar a colocar no profissional. Campeão da Copa São Paulo. Para a molecada é chegar ao topo, mas para se manter por cima tem a ida para o time principal. E é aí que começa o grande desafio para quem sonha em seguir carreira na bola. Eu tenho muitos caras sonham poder dar uma vida melhor para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai. Chegar à seleção brasileira e ser ídolo pelo Corinthians, conquistar vários títulos. Carlinhos, 19 anos, artilheiro do torneio com 11 gols. O atacante treina desde o ano passado com o time principal. Até hoje se lembra daquele primeiro dia. Você fica até meio tímido, né, de querer conversar com o cara assim, mas foi muita emoção. Você ver grandes jogadores lá e poder estar ali tocando a bola ali com eles, treinando e participando das desenhas, né. Nos últimos anos o Corinthians subiu muita gente das categorias de base. O exemplo positivo foi Malco, campeão brasileiro em 2015. Mas nem sempre eles tiveram espaço. Alguns foram logo vendidos, como o Matheus Pereira, hoje na Itália. Outros sofreram com a presença de medalhões no time principal. Se a gente olhar Renato Augusto, Elias, Jadson, os caras estavam jogando fino da bola, né. Gil, Felipe, ou seja, o jogador vai fazer parte do grupo. Mas dificilmente ele vai conseguir jogar porque esses caras estavam jogando o mais alto nível de futebol. A vantagem neste ano para a molecada é que o clube não anda bem de grana. A própria escolha do ex-auxiliar Fábio Carilli para treinar o time principal sinaliza que o clube quer olhar mais para seus reforços caseiros. Quatro jogadores estão disputando o sul-americano sub-20. Léo Jabá, Léo Santos, Michael e Guilherme Arana. Do grupo campeão da Copinha, além de Carlinhos, o capitão Mantuan também vai subir. O grupo atual tem 14 jogadores formados no clube. Vários jogadores já estão treinando com os profissionais e eles devem continuar esse trabalho. Agora, escalar ou não é o técnico. Se a gente tem um jogador na categoria de base que em três anos, dos 18 aos 20 anos, ele responde bem, joga bem, consegue nos grandes jogos das categorias de base ter um rendimento sempre acima da média, esse jogador é uma aposta certa que no futuro ele vai ter condições de jogar no profissional. O futuro. O Carlinhos tem muitos planos. Um deles é conhecer Ronaldo. Ele ainda se lembra da primeira vez que viu o fenômeno com a bola, graças ao que alguém jogou fora. Meu primo trabalhava numa fábrica de lixo, né? E achou uma fita do Ronaldo. Aí, viu, gostou e colocava eu para assistir todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu comecei e falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Ele está no início do caminho, na busca dos gols e do encontro com o ídolo. Quero muito conhecer você, você é... Eu sou seu fã, por isso que você é um fenômeno. E admiro muito, você é um espelho para mim. E aí